E agora a gente vai falar sobre a segurança nas escolas. O Comitê Permanente de Operações Integradas aqui de Santa Catarina discutiu hoje os próximos passos para garantir ações para essa segurança nas escolas. O nosso repórter Arlis Amaro acompanhou e ao vivo traz mais informações para a gente sobre esse assunto. Arlis, muito boa noite para você. O que ficou definido nesse encontro de hoje? Oi, Márcia, boa noite para você, para quem está com a gente aqui no ND Notícias. Bom, o assunto principal desse encontro é a presença dos agentes de segurança nas escolas aqui de Santa Catarina. Mas para que isso seja possível, é preciso fazer uma alteração na lei para que essa proposta apresentada pelo governador Jorginho Melo, de fato, aconteça. Então, essa reunião serviu para discutir os pontos deste projeto de lei antes dele ser encaminhado, então, para apreciação dos deputados em plenário. Foi definido também nessa reunião que o treinamento desses agentes de segurança vai ser feito pela Polícia Militar, pela experiência que já se tem na atuação desses casos. Agora, o que foi deixado bem claro nesse encontro pelo secretário de Estado da Casa Civil, deputado estadual Stener Sorato, é que esses agentes de segurança não serão nem vigias e nem porteiros dessas escolas. Eles estarão lá presentes justamente para garantir a segurança de toda a comunidade escolar e agir de forma rápida em caso de necessidade. Também foi discutida a criação de uma capacitação através de seminários com alunos, pais, professores, para que todos saibam como agir em caso de um atentado. Agora, também vai ser discutido o que vai ser incluído no projeto que vai ser apresentado ao governo federal, para que seja contemplado pelos recursos apresentados, que foram anunciados pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, para reforçar a segurança em todas as escolas.